De volta e o assunto agora é sério e necessário. Quantas notícias a gente tem visto, né? Falando de violência contra a mulher, muitos casos vindo à tona. Inclusive, recentemente a gente falou do caso da Ana Hickman e agora da Nayara Azevedo. Lu, seja bem-vinda para o nosso bate-papo. Gi, agora também falando um pouquinho como advogada, né? Você vê muitos casos assim acontecendo, né? Sim, esse último mês a gente viu a Patrícia Ramos. Exato. Ela foi até no encontro com a Patrícia, depois a Ana Hickman, né? Que aconteceu essa situação, que teve que se expor porque o boletim de ocorrência vazou. E agora a Nayara Azevedo que também resolveu ter força e contar tudo o que ela vivia. São mulheres que as pessoas perguntam como elas, famosas, com dinheiro, passam por esse tipo de violência. Gente, eu tenho uma notícia triste para falar para vocês. Todas as mulheres podem ser vítimas de violência doméstica independente do estado social, da classe social, da profissão, da cor. Infelizmente, as mulheres que vivem em situação periféricas e mulheres pretas, elas são as maiores vítimas. Entretanto, todas nós somos vítimas desse tipo de crime. Com certeza. E a violência doméstica, as pessoas acreditam que é só quando o homem te dá um tapa, um soco. A violência física, né? A violência física. Só que existem cinco tipos de violência. A violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência física e a violência sexual. O ano passado nós tivemos uma vitória muito grande que foi a gente conseguir colocar a violência psicológica como um tipo de crime. Porque antes a gente tinha que lutar mostrando laudo para colocar dentro de violência física a violência psicológica. Hoje, né, o ano passado, a gente conseguiu essa vitória, aonde facilitou com que a violência psicológica fosse comprovada. E lembrando que de todos os casos de violência contra a mulher, 85% dessas mulheres viveram a violência psicológica. Eu fui uma vítima de uma violência psicológica. A minha mãe foi vítima de cinco tipos de violência, minha mãe viveu as quatro. E infelizmente eu tive um relacionamento que eu repetia esse padrão. Quando eu fui fazer a seletiva do Big Brother, o diretor master lá virou e falou, como uma mulher tão forte como você passou por isso? Olha só! Porque para viver violência doméstica, você pode ser forte em outros quesitos da sua vida. Mas infelizmente, naquele momento, eu repeti o padrão da minha mãe, o padrão que eu via dentro da minha casa. Minha mãe era espancada comigo na barriga. Desde quando ela casou, ele começou a espancar ela, ele batia nela comigo dentro, ela fugiu de casa para sair dele grávida. Ele fez todas aquelas promessas, que eles prometem mundos e fundos falando que vão melhorar, que é a fase da lua de mel. E ele voltou a bater nela quando ela estava de resguardo de mim. Meu Deus! E eu vi isso a minha infância inteira, até ele falecer quando eu tinha seis anos. E, Lu, isso que ela falou faz todo sentido, de crescer, repetir esse padrão, muitas vezes, não reconhecer. E é isso, uma mulher forte que trabalha fora. Como a gente disse, jamais imaginava Ana Rickman, Nayara Azevedo. Mas é bom tudo isso vir à tona, né, Lu? Acaba existindo uma naturalização. Você vivenciou e viu aquilo que, às vezes, você demora para enxergar que aquilo, de fato, está sendo uma violência. E uma das falas da Ana Rickman, que eu achei muito interessante, foi que ela falou que ela se acostumou a dizer que era o jeito dele. E aí, as outras pessoas, ele faz isso para te proteger e tudo mais. E aí, ah, é o jeito dele. Ele é um pouco mais truculento, mas ele ama a família. Então, vai muito por essa vertente, né? Ah, e todo homem é assim mesmo. Então, vai nisso de que é assim mesmo, de que é o perfil. Ah, ele fez isso. O pai da Ana espancava a mãe da Ana. Ela viu isso também a vida inteira. Isso. Aí, ele fez, ah, ele fez isso, ele foi grosso comigo. Mas ele comprou um presente para mim depois. Ele administra as nossas coisas, eu trabalho, ele cuida do... Ele vem a recompensa, né? Ah, a questão da recompensa. Da recompensa. E aí, entra no love bombing, que aí, quando ele sabe que fez algo, que feriu, que magoou, ou que ela conseguiu enxergar esse outro lado, aí ele vem com essa recompensa, né? Isso não vai se repetir. Não vai se repetir. Não vai se repetir. Ou eu te dou um presente. A gente faz uma viagem. Esquece isso. Fica por um período, mas isso torna a se repetir. É, não dá, né? Quando a gente fala assim, como a Gi falou, né? Tem a próxima imagem aí, está, para colocar para a gente. A questão, ah lá, olha a porcentagem, viu? Um dado recente aí. 32% violência física, 25% moral, 25% psicológica, 7% patrimonial, muito importante também. E sexual. Essa referência de 2020. Lembrando que de 2020 para cá, os números cresceram muito. Muito, eu tenho dados aqui. E eu quero deixar uma alerta para as mulheres durante esse mês de dezembro. Infelizmente, a violência contra a mulher vai aumentar. Por quê? Elas vão estar dentro de casa, nos períodos de férias, junto com seus agressores. E esses agressores vão estar bebendo, que a bebida vai potencializar aquilo que ele é, tá? A gente não coloca a culpa na bebida. Ela só potencializa aquilo que você é. Elas vão estar dentro de casa, vão estar viajando. E com isso, infelizmente, nós vamos aumentar o número dessa taxa de violência. Com certeza. E o ciúme excessivo, gente, não é porque ele te ama que ele tem ciúme de você. Ciúme é um alerta de violência doméstica. É o primeiro ponto ali do violentômetro que a gente tem na justiça, eu como advogada, esse violentômetro aqui. A primeira coisa é ali, é ciúme excessivo, ele começa a te tirar da sua família, dos seus amigos. Eu vou cuidar de você, meu amor. Ai, a sua família é tão... Te proíbe de tanta coisa. Te coloca numa bolha. Coloca numa bolha. Eu vou cuidar de você, você precisa de mim. Eu te amo tanto. Entra a dependência emocional. E aí entra a sociedade que é extremamente machista. Machista. Que ensina isso para as crianças, para as mulheres, de que precisa de um homem, que para ela ser cuidada, amparada, ela precisa desse homem ao lado dela e ela acaba acreditando. Você já ouviu aquela frase, frase horrorosa? Ruim com ele, pior sem ele? Exato. Eu já ouvi minha avó, infelizmente, falando, reproduzindo essa frase inúmeras vezes. E eu acredito que a minha mãe ouvia muito isso. Ah, está ruim com ele, pior sem ele. Exato. Com uma filha. E ele ameaçava ela quando ela falava, quero me separar ou quero seguir minha vida. Se você sair, você vai encontrar outro, são todos assim, é tudo igual. E aí ele falava, você não estudou, porque ele obrigou ela a terminar, obrigou no amor, Ai, meu amor, vamos casar logo, não precisa terminar o terceiro ano, eu vou pagar tudo, você vai cuidar da casa. Aí ele falava, você é uma pobre, você não estudou, você não é ninguém. Depende de mim. Eu pego a filha de você, te mato, você nunca mais vai ver ela e mato sua família inteira. Então, foi nessa família que eu cresci. Então, quando eu me relacionava com alguém, eu não sabia o que era amor, não sabia como era o amor. Eu tive que aprender isso sozinha e no meu relacionamento atual, que é um relacionamento que eu considero saudável, que não acontece nenhum tipo de coisas desse tipo, sabe? Mas eu nunca vi isso. E crianças são esponjas, né? Que elas absorvem tudo o que elas veem. Às vezes, você fala para o filho que não pode comer chocolate, mas você come chocolate na frente dele, ele também vai querer comer. Exatamente. Então, quando o seu filho vê você passando por uma violência dentro de casa, ele está aprendendo que aquilo é normal. Ou ele está aprendendo que ele tem que reproduzir isso no relacionamento dele com outra pessoa. Com certeza. Então, quando ele cresce, possivelmente, ele vai ser um homem agressor ou uma mulher que vai ser agredida. E no caso da Ana Hickman, a gente viu vários vídeos desse tal Alexandre sendo grosseiro, falando que ela parecia uma caveira, zombando da aparência física dela. Por que que eles fazem isso? Ou você está gorda demais, ou você está magra demais. Você nunca está bonita o suficiente, porque ele quer destruir essa ultima. Porque quando ele destrói essa ultima, te separa da sua família, dos seus amigos, fica mais fácil para ele te manipular. E parece que eles estudaram na mesma escola, porque todos eles usam esse mesmo discurso com nós, mulheres. Repetir aí o padrão. Isso. Vou fazer mais uma pausa aqui. Eu tenho alguns dados desse ano, já dados atualizados, para passar para vocês. Inclusive, a cada 1 minuto, 35 mulheres são agredidas no Brasil. E também, daqui a pouquinho, a gente vai falar do projeto Sentinelas, né? Da Gi, também da Marcela e... Da Isabela Borges, uma advogada. Exatamente. Então, fica aqui com a gente, daqui a pouquinho tem muito mais bate-papo. E participe aqui também, tá? Manda seu depoimento aqui para a gente. Último bloco, já como passou rápido esse programa hoje, mas está tão gostoso. E assim, pautas necessárias, né? Tudo que a gente falou hoje foi muito válido. E Gi, estou aqui encantada também. Quantas facetas, né? Você viu? E muda até a voz, o jeito. Quando fala de advocacia, você vê que vem um negócio de dever, de amor, de paixão. É verdade. Muito bacana isso. E até abrir o ganchinho aqui, você como advogada, a gente comemorou esse ano, né? Aniversário da Lei Maria da Penha. E quanto é importante, né? Para tantas mulheres também. E assim, para quem está assistindo a gente que pode falar por aí, a lei não funciona. Nós temos a melhor lei do mundo. A Lei Maria da Penha é a melhor lei. Às vezes, a delegacia que você foi não é uma delegacia preparada, porque se você está ouvindo a gente, está vendo a gente, se você só for vítima de violência doméstica e familiar, procure a delegacia da mulher. Se na sua cidade não tem, aí sim você vai para uma delegacia comum. Mas a delegacia da mulher, ela tem todo o amparo para te receber. Lá vai ter assistente social, vai ter psicólogo, porque no momento que você sofre a violência, você está fragilizada e você precisa de uma psicóloga para te amparar, para te dar aquele apoio, precisa da família. A família, nesse momento, não é para julgar, eu avisei. Não. A mulher precisa de acolhimento após a violência. Ela precisa se recompor, porque ela ainda ama esse homem. Você imagina, ela está casada com o amor da vida dela, ele espanca ela, ela procura a delegacia. Naquele momento, ela não precisa ser julgada, ela precisa ser amparada, porque ela está sofrendo muito, porque você ter o seu corpo violentado, ter o seu corpo, quando eu digo, não é só físico, tá gente? Exato, tudo, né? É os seus sentimentos, é a sua moral violentada, é ter o seu patrimônio dilacerado. E uma coisa importante que eu quero dizer aqui para vocês, violência patrimonial não é só, não é só, tá? É também quando ele pega o seu salário e fala, eu vou cuidar. Mas quando você é uma manicure, ele pega o seu alicate, os seus esmaltes e fica com ele, fala que não vai te devolver, isso é violência patrimonial. Quando ele pega os seus documentos pessoais, passaporte, identidade, isso é violência patrimonial. Se você é dentista, ele tranca seu consultório e fala que você não vai entrar mais lá, isso é violência patrimonial. Quando ele pega o seu celular, o seu computador, que é uma fonte de trabalho hoje, isso também é violência patrimonial. A gente viu a violência patrimonial acontecendo no caso da Patrícia Ramos, no caso da Ana Hickman e no caso da Ana Azevedo. Da Ana Azevedo. Eles entraram como empresários, como sócios e assim, não vamos julgar essas mulheres, porque é o companheiro de vida dela. Quando você escolhe alguém para casar com você, você mistura tudo ali e você vai achar que aquela pessoa é a pessoa que você mais pode confiar na vida, que é a família que você está construindo. Entretanto, o mau caratismo, o criminoso é ele, não é a mulher que confia nessa pessoa que ela escolheu para casar e passar assim o resto da sua vida. Porque quando a gente casa, a gente fala isso, faz todo o padre, né? É verdade, exatamente. E a culpa nunca é da vítima. Exatamente. Em qualquer crime que você vê por aí, nunca culpe a vítima de estar passando por isso. Com certeza. Dois minutinhos para encerrar rapidinho. Lu, queria até só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Exatamente isso que a gente falou, tudo que a mulher precisa nesse momento é de zero julgamentos e sim acolhimento, né? Sempre acolher. Ah, e o que eu faço? Muitas vezes só a presença da família, de algum amigo, alguém que essa mulher confie, é importante para que ela sinta fortalecida e ela consiga encarar essa situação e seguir em frente forte. Perfeito. Olha, infelizmente não dá mais tempo. Queria até falar do projeto Sentinelas rapidinho. Gi, 30 segundinhos, a gente consegue falar lá o Instagram na tela. Gente, no BBB em 2020, eu e Marcela falamos que queríamos ajudar mulheres e a gente resolveu montar o Sentinelas em junho do pós-BBB. E a Isabela Borges é uma outra advogada e criminalista que trabalha junto com a gente nesse projeto. E eu quero falar para você, mulher, que está ouvindo a gente agora, que está sendo vítima de violência doméstica, em qualquer situação, diz que 190, para falar com a polícia militar, que foi ela que salvou a Ana Hickman e é ela que salva centenas de mulheres para o Brasil afora. Ou diz que 180, que você vai falar direto com a delegacia da mulher, que é especializada para te acolher. Ou diz que 100, que é o número dos direitos humanos. Esses três canais vão te acolher, vão salvar a sua vida. Com certeza, adorei. Gi, muito obrigada pela presença aqui hoje. A Lua de Casa também está toda semana aqui, né, Lu? O espaço está sempre aberto. Vem aqui para o interior, dá uma ligagem, passa um WhatsApp para a gente, que a gente quer você aqui sempre, tá bom? Obrigada, obrigada pelo acolhimento de Prudente. Estou muito feliz de estar aqui. Daqui a pouquinho agora a gente partiu para o bazar. Bazar delas, daqui a pouquinho. E não vai embora sem provar nosso molho verde. Ah, eu vou comer com hambúrguer. Gosto demais. Beijo, Lu. Até semana que vem. E você até amanhã, tá bom? Amanhã te espero aqui com muito mais Band Mulher. Ó, Zé Neto, estamos...